O primeiro lote da vacina bivalente contra a subvariante BQ1 da Omicron chegou ao Brasil na semana passada. Mas antes de serem distribuídas para os estados, as doses passam por uma avaliação do Instituto Nacional de Controle de Saúde. Só depois, o Ministério da Saúde autoriza a distribuição. Segundo a gerente estadual de vigilância em saúde, ainda não há uma previsão de quando essas vacinas devem chegar por aqui. O estado de Goiás já registrou a primeira morte pela subvariante BQ1. A vítima era um homem de 38 anos, hipertenso e que estava com esquema vacinal incompleto. Para tomar essa nova dose, é preciso que a pessoa esteja com esquema vacinal completo. A gente tem recebido alguns relatos, por exemplo, de pessoas falando que não vão tomar dose de recurso agora não, que está prevista, porque ele vai esperar chegar a vacina nova. Então, o que precisa ficar bem claro, só vai poder receber a vacina nova, é uma recomendação da própria Anvisa, quem já tiver com o seu esquema atualizado, porque ela vem como uma dose de reforço. Ela não é um novo esquema vacinal, ela vem como dose de reforço. Então, para receber essa nova vacina é necessário que a pessoa que for receber já tenha o seu esquema vacinal completo, inclusive com suas doses de reforço da vacina anterior. Somente depois que a nota técnica dessa vacina for emitida pelo Ministério da Saúde, que será possível indicar com precisão quem vai receber a dose. Mas, pelo que tudo indica, esse esquema de vacinação vai seguir o modelo anterior, onde os grupos prioritários serão atendidos primeiro. A quantidade de doses que o Brasil adquiriu nessa primeira compra não foi uma quantidade grande. São cerca de 1 milhão e 400 mil doses aproximadamente. Então, a gente sabe que não é suficiente para todo mundo. Então, muito provavelmente, a gente está guardando essa nota do Ministério, essas vacinas, essas primeiras doses virão para grupos específicos. A gente só não sabe que grupos serão esses. Então, a gente tem que aguardar a nota. Então, a gente tem que aguardar a nota.